Vamos conversar ó, vamos conversar, conversar, nossa velho, caraca, eu achei, eu achei que ia durar mais, me desculpa, caraca, é, aí vamos comer então, né, fazer o que, eliminamos o Dano, foi uma mordida, eu achei que ele ia sobreviver a mais de uma mordida, mas não, faleceu, e olha só, tem um conca ali ó, ei, a gente tá aqui cheio de, calma, 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 E o cara passou correndo aqui, que susto velho, aqui tá tomado de sucumimos, ó, tô expulsando aqui o, o conca, coitado, ameaça aqui ó, saia do território conca, isso aí, tá saindo e teleportando, é o Goku ó, esse conca aí tem super poder Oi, eu sou o Goku Ó, vamos chegar pertinho aqui dos nossos amigos, mandar amizade aqui pra todo mundo, parece que teve uma treta aqui de, de sucumimo, com jeito que o cara tá Mandar amizade pra ele, ó, e aí cara, tudo é boa, vamos entrar dentro da água e pescar então, bora, aí, dei um pulinho, vamos aqui pra baixo, tô vendo o sucumimo lá ó, pescando bem de boa Ih rapaz, eu acho que o pessoal aqui comeu todos os peixes, devoraram tudo, ah não, ali tem um ó, ah, mas o cara pegou, não, não pegou não, bora, 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 caraca, tá cheio de sucumimo atrás, aí um peixe só Peguei, aí, é meu, aí, não, cadê meu peixe, o cara furtou meu peixe, cadê ele? Ah não, tá ali embaixo, bora pegar, tô chegando Ô cara, eu não queria pegar meu peixe aqui ó, o peixe é meu rapaz, o peixe é meu, sai daqui Ha, cara querendo furtar o meu peixe Ladrão Tá, vamos aqui ó, o Conquinha aqui, e aí Conquinha, o que tá fazendo nosso teitório? Sai daqui Conquinha Tá, vamos botar a comida agora no chão E pronto, tá aí ó Eu vou ameaçar Sai cara Sai daqui, o outro chegou bravo, é Chegou bravo Tá me tirando O cara ficou sentado aqui na frente do meu peixe ó Se levantou agora Tudo bem então, amigão Vou dar amizade pra ele aqui Pode comer, fica tranquilo Não cabe não, cabe não Essa família tá grande, tá chegando mais um ali Deve tá procurando o peixe, porque Já vou avisando amigo, esse lago aqui Já tá na escassez de peixe, o pessoal comeu tudo São tudo aqui gulosos Tá, vamos levantar agora Ok Vamos tomar uma aguinha até Deixar esse sucumimo aí Vamos lá, tomar uma aguita E pronto Beleza, eu acho que na verdade eu vou migrar Não vou ficar aqui Eu vou levar o meu peixe na boca Os caras tão tentando atacar o conca ali do outro lado Coitado do conca, pulou ali Caraca Olha o estrutinho mimo ali ó Chegou mais um conca até Eita Beleza, vamos pegar Então fazer o seguinte Vamos pegar o nosso peixe Bem na moral aqui Só deixa eu conseguir um ângulo pra pegar ele Aqui ó Pronto Pegamos ele Agora Vamos embora Aqui já não tem peixe mesmo? É estrútil Então pra que ficar aqui né Vamos migrar pra outro lago É uma corridinha de leve E bora lá Aí, tô levando Uma migração com o peixinho na boca Bem feliz ainda Tô vendo mais um sucumimo ali do outro lado E tá cheio de sucumimo Aqui é a ilha dos sucumimos Tem aqui um conca correndo atrás de um deino Passou aqui embaixo de mim Ok Deixa eles de bole Mas vamos correr a gente agora Bora Eu tenho que tentar achar outro lago A menos também que eu fique por aqui Solitário Mas eu acho que se a gente ir pra cá Ali ó Peraí, eu tô vendo alguma coisa Opa Será que é um lago ali na frente? Ou é miragem? Ah não, é miragem Ah velho Eu achei até que era na verdade um rio passando Mas não Ah galera Triste, triste Mas beleza Vamos continuar aqui procurando Eu acho que se a gente seguir aqui ó Possivelmente poderemos achar alguma coisa Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar no chão aqui Pronto Deixei aí Agora eu vou Deitar Aí Pra descansar né A gente tá precisando Só um pouquinho mais aí ó E pronto Aí Estamos bem Vamos ficar dormindo Pra recuperar bastante Ó Já tá subindo Perfeito Ficar olhando em volta Sempre atento Abra o olho Alguns momentos depois Pelo visto a gente ainda tem aquela quest De coletar cogumelo Belê Então vamos coletar cogumelo né Mas por enquanto eu vou migrando aqui Tem umas nozes aqui no chão Não é o que a gente procura Vamos seguindo reto Será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui pra frente? Tipo eu tô sentindo que possivelmente Poderíamos encontrar sim Um laguinho cheio de peixe Tô levando o meu aqui Já tá podre Até tá cheirando Tá fedendo já no caso Que nojo Vamos dar uma coidinha de leve Claro Vamos ver Ali será que tem um lago? Ó Tô vendo um lago daqui Na verdade não é bem um lago É um riozinho lá Tá vendo? Vamos descer então Bem na manhã Na calma Pra não cair aqui Capotar Aí o bom é que eu tô levando o meu peixe A minha comida Que a propósito Daqui a pouquinho eu vou ter que comer Agora bora Vamos correr aqui E foi Falei que tinha um riozinho Ó Ó só o riozinho aqui na nossa frente Perfeito Até tá meio vazio aqui Pelo que eu tô vendo Não tem nenhum sucumimos em volta Nem deno Nem conca Nem herbívoros Tá bem tranquilo Pelo menos por enquanto Vamos deixar a nossa comidinha aqui Aí E vamos tomar uma água Que a gente tá precisando Quer dizer Só se abastecer um pouco Pelo menos Aí Pronto Agora eu me viro Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui em volta Não Vamos se virar aqui Ó Aí E vamos se alimentar Obviamente Só dar uma Aí Pronto Vamos comer Porque é nosso lanche A gente tem que comer Aí ó Mamãe Eu quero comer Pronto Vamos seguir viagem Nosso objetivo não é ficar nesse Nesse riozinho aqui Até dá pra seguir ele de repente É Boa ideia Será que se a gente seguir A gente vai chegar em algum lugar interessante? Não sei Olha Só eu mal andei aqui Já tá passando sucumimo ali ó Correndo Tá indo pra onde Sucumimo? Tá apressado Será que tem outros sucumimos aqui em cima? Ih Pá Vamos lá também Vamos atrás dele Olha Caraca Tá cheio de sucumimo aqui ó Ô louco véi Quantidade de sucumimo Tem até conca Tava tudo em cima de nós A gente nem viu Caraca Ó Vamos passar Tentar passar ali dentro Vamos passar também então Vamos brincar Legal que eu tô com esse peixe na boca Se me atacarem já era Ah Tô entalado ó Não tô conseguindo Não dá galerinha Não dá Aí pronto Dobrei aqui Tem um conquinho ali ó Vamos botar no chão aqui pros outros Pronto Deixei pro pessoal Ó Tão atacando Ih opa Tão atacando Ó o conca ali ó Tá tendo batalha Uma travão Aí passou Mordi Acertei Caraca véi O conca saiu correndo ó Tá com medo agora Sai daqui conca Ih Tá atacando o outro sucumimo Ih Vamos ajudar Vamos ajudar Ai Mordi Acho que acertei Se você tá importando aqui mas tudo bem Oi eu sou o Goku Notam ele Tá tentando pegar ainda Fugiu Cara conseguiu driblar a galera Ó vai pular aqui Ó Ó tá Aí peguei Ah quase 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 Haha Tá vamos deixar ele A gente já tem o nosso peixinho Cadê o meu peixinho Tá aqui ainda Tá tá aqui ó Perfeito Vamos comer Mais uma vez Quanto Cara conseguiu lá ó Derrotou Ó Muito bom Parabéns É isso comigo Enquanto isso O conca adquiriu vida própria A carcaça dele lá ó Tá sendo levada pelo rio agora Tchau Tá vamos deixar esse peixinho aí E vamos fazer o seguinte Vamos seguir reto Como eu falei Era bom a gente seguir o rio então Vamos seguir o rio Valeu aí Sucumão Bora lá E a carcaça aqui do conca já era Tá lá embaixo agora Tá aí o rio segue pra cá Então Vamos indo Olha só Olha só Olha só tem ali o sucumimo Tentando pegar um camp Na água ainda Finalmente Depois de andar um pouquinho Consegui chegar aqui ó Estamos já no laguinho Realmente tinha Só seguindo o rio E o camp tá ali correndo Isso aí camp Vai embora Botou pra correr ali o sucumimo Tá nervoso Coitado do camp Vamos entrar na água aqui E já começar novamente A pescaria Que é pra isso que a gente serve né Vamos indo aqui Ah não rapaz Esse laguinho aqui tá meio ruim Pelo que eu tô vendo Não tem muita coisa pra gente fazer ó Tem pouco peixe Tô tentando pegar aqui esse peixinho Mas não tá rolando Não o cara pegou o meu peixe Que isso Ladrão O cara furtou o meu peixe E agora Já pegaram todos os peixes possíveis Olha o cara aqui Com o mesmo corpo que eu E aí brother O que é isso? O cara teleportou pro meu lado É ninja Aqui tem peixinho Peguei Não Nossa Tô precisando respirar Respirar aqui Aí Consegui Tô respirando Ok Tô bem Tô bem Caraca Manolo Vamos descer Que aqui tem mais peixinha Que esse aqui Toma Peguei Aê Consegui pegar Bravo Toma essa galera Tavam furtando o peixe de mim Mas eu consegui um grandão aqui ó Uma traíra Caraca Olha aqui quanto peixe o cara pegou Por isso que não tinha Olha só aqui O cara furtou todos os peixes Quanto peixe aqui o cara pegou Vé Parabéns aí brother Você é um bom pescador Tem uns denos aqui Tem um deno só olhando Babando ali Olhando os peixes Vamos colocar junto aqui então Pelo que eu tô vendo É um banquete Que é uma sociedade Todo mundo pescando junto Vou dar amizade aqui pra ele Muito legal É uma fêmea eu acho Parece que é uma fêmea Aí ó Mas bom pessoal E vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Para vocês Tudo de bom Conseguimos pescar aqui Alguns peixinhos E também Uma nova família No caso Olha só Trazendo mais peixe pra nós Isso aí Traz pra nós Fazer sopa Muito bom Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau